Boa tarde, gente! Como vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem também. Desejo um belíssimo final de semana para todos. Hoje é dia 15 de outubro, sábado, e nós estamos aqui mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos começar a nossa novena de hoje. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. 1 Coríntios 13, 2 Quando a gente está esperando um filho, sonhamos com um mundo melhor. Temos receio de que a violência, o ódio, as perseguições e os sofrimentos possam ser um empecilho à felicidade do bebê, que ainda está em nosso ventre. As mães grávidas talvez sejam as pessoas mais utópicas no mundo. O nosso coração fica apertado diante de qualquer notícia ruim. E pensamos, podia ser diferente. É o nosso desejo de querer preservar, proteger. É o medo incrível que a dor se aposse dos nossos filhos. Vivo essa fase. Por isso, estou mais contemplativa. Acredito que todas as mães estão me compreendendo agora. Acreditar em um mundo melhor é o primeiro passo da concretização desse sonho. Hoje, acho que as palavras de Maria vão com certeza de encontro. A de todas as mães desse país. É impossível não ficar reflexiva de que esse livro, que foi escrito pelo padre Luiz Erlin há alguns anos. Não sei exatamente em que ano. Até agora me bateu a curiosidade aqui. 2020, acredito eu. Tão atual. O período que estamos vivendo, né? Vamos fazer agora a oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses, também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça o teu pedido. Eu agradeço a tua graça alcançada. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Feche os teus olhos e reze junto comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigada pela Tua companhia comigo aqui mais um dia. Peço que Deus continue nos abençoando e nos protegendo por intercessão da Virgem Maria e do glorioso São José. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã.